observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem, no dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4871 de 2017, primeiro turno, confere ao município de Lagoa Dourado o título de capital estadual do Rocambole e dá outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Virgílio Guimarães. Indago ao relator, deputado Virgílio Guimarães, se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Senhoras deputadas, senhoras deputadas, eis o relatório. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei empígrafo visa conferir ao município de Lagoa da Prata o título de capital estadual do Rocambole. Desculpe, Lagoa da Prata, sem dúvida. Lagoa da Prata, esse é o título de tantas coisas boas que lá estão presentes. O município de Lagoa Dourada, o título de capital estadual do Rocambole. Eu preferi que fosse capital nacional do Rocambole, mas... Mas não pode dar emenda. Não tem pode ser emenda. Passada essa fase, voltemos, portanto, ao relatório. Reiniciando. Relatório. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei epígrafe visa conferir ao município de Lagoa Dourada o título de capital estadual do Rocambole. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Desenvolvimento Econômica, em sua análise preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, conclui pela legalidade e constitucionalidade e juridicidade da matéria com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão, para dela se aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12, inciso 13, letra A, do regimento interno. Fundamentação. O projeto em tela visa conferir ao município de Lagoa Dourada o título de capital estadual do Rocambole. Busca determinar ainda que o Poder Executivo proceda aos estudos e às providências necessárias para efetivação dessa titularidade. Em sua justificativa, o autor aponta que a produção e comercialização de Rocambole no município de Lagoa da Prata já perdura desde meados do século passado. Costume que se transformou em símbolo da cidade. Além disso, continua. Para integrar a estrada real, Lagoa Dourada recebe signos indicativos fluxos de turistas, o que difunde o produto e o reconhecimento de sua qualidade. Por isso, caberia o projeto de lei proposto que visa reconhecer essa tradição e a sua importância para a cidade. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não identificou o impedimento para deflagrar o processo legislativo, a vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. Apontou, no entanto, que a concessão da honraria pretendida esgota por si só o objetivo pretendido. Indicou ainda que não pode o Poder Legislativo impor as obrigações do Poder Executivo que o texto original do projeto apresenta. Assim, de forma a resolver esse problema, apresentou o menino número que imprime o artigo número 2, o artigo 2º do projeto de lei. De acordo com o portal Minas Gerais, mantido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, podemos verificar que a Lagoa Dourada já é conhecida como a terra do rocambole. De acordo com o site, o município possui a maior pecuária leiteira da região de Campos das vertentes e é habilidosa na produção de licores, queijo e doces caseiros. Embora a cidade dispõe de outros atrativos turísticos, é inegável que o maior deles é exatamente a gastronomia celebrada, inclusive, com o acontecimento da festa do rocambole. Assim, ratificamos o nosso entendimento do autor da matéria e julgamos que a conceição da honraria pretendida é justa, pois meramente reconhece uma situação que já é realidade. Ademais, em concepção mais ampla, lembramos que a gastronomia do Estado é crescentemente reconhecida como fator da atração turística, que se incluem artigos como queijos, carnes, aguardentes, vinhos e doces. Este último é um destaque inegável em Lagoa Dourada. Concordamos ainda com a sugestão de melhoria apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça para a emenda nº 1. Conclusão, pelo apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei nº 4.871, barra 2017, em primeiro turno com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o nosso parecer, presidente. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Projeto de lei 725, de 2019. Deputado Tiago Cota, é o relator. Estou em condição de emitir o relatório. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 725, de 2019, Comissão de Desenvolvimento Econômico, de autoria do deputado Duarte Bechir, a proposição e análise visa acrescentar dispositivo à lei 20.020, de janeiro de 2012, que dispõe, sob apreciação de assistência e cooperação técnicas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, aos municípios na construção e administração de distritos industriais. O projeto foi distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça e de Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em sua forma original. Vem agora a matéria para análise dessa comissão, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, alineado ao regimento interno. A matéria em estudo tem, por objetivo, transferir o domínio das áreas adquiridas da extinta Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, CDI, aos seus compradores e eventuais sucessores, desde que a aquisição pretendida já esteja concluída na data de vigor da lei que se pretende instituir. Além disso, visa dar força de escritura pública aos instrumentos celebrados para tal aquisição, considerar cumpridas as obrigações de instalação de empreendimentos previstas nesses instrumentos e tornar sem efeito a cláusula restritiva de uso de propriedade. Em sua justificação, o autor afirma que pretende regularizar o domínio das áreas adquiridas da extinta CDI, que foi incorporada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Com isso, pretende que esses imóveis possam, por exemplo, ser dados em garantia de instituições financeiras, facilitando e obtendo a obtenção de créditos. Dessa forma, afirma que essas empresas poderão se expandir, gerando emprego e renda. Verifica-se, assim, que as repercussões econômicas da matéria são positivas, incluindo não só aquela apresentada pelo autor da matéria, mas também outras. Tratam-se de repercussões advindas de se definir de maneira rigorosa o direito de propriedade de um bem, que é justamente o cerne do projeto. Assim, e tendo em vista o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, não nos parece adequado obstar a sua tramitação. Como conclusão, em face do apresentado, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 7.25.2019, em primeiro turno, em sua forma original. Em discussão, o parecer, não havendo ninguém que queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.403, de 2018, em torno único, declara de utilidade pública à Câmara de Dirigentes e Logistas de Paraguaçu, CDL, com sede no município de Paraguaçu. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Virgílio Guimarães. O relator da matéria, deputado Virgílio Guimarães, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota, começo pela única deputada desta comissão, deputada Laura Serrano. Sim. Como vota, deputado Gleicon Franco. Sim, senhor presidente. Como vota, deputado Virgílio Guimarães. Virgílio Guimarães vota sim, senhor presidente. Como vota, deputado Fábio Avelar. Sim, presidente. Aprovado o projeto. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 1.858, 2019, torno único, requer seja encaminhado ao Comitê Gestor do Simples Nacional, em Brasília, pedido de providências para que seja feita a alteração na resolução CGSN, nº 140, de 22 de maio de 2018, para incluir a atividade de fabricação de cervejas e chopes entre as atividades que se enquadram como MEI. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1.862, 2019, em torno único, requer seja encaminhado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa, pedido de providências para que seja elaborada em política específica do registro de chamados... Como que lê isso aqui? Bril Pubs. Estabelecimentos que produzem cerveja em pequena escala para venda direta e exclusiva ao consumidor final, destinada ao consumo no mesmo local de produção, de forma a facilitar os trâmites administrativos, reduzir os custos financeiros e o tempo levado para registro das micro cervejarias, respeitada à legislação sanitária pertinente. Autor, deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 1.887, 2019, em torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Festival Gastronômico Brasil Sabor pela 14ª edição. e por fomentar a gastronomia em Minas Gerais. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento número 1.888, 2019, em torno único, requer seja encaminhado ao presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, Belo Tour, pedido de informações sobre o conteúdo do dossiê encaminhado à Unesco para a candidatura dessa capital ao título de Cidade Criativa, que elevará mundialmente sua gastronomia e, por consequência, seu turismo. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 1.929, 2019, em torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com os organizadores da 29ª edição da Expo Cachaça, pela fomentação do turismo e da economia mineira, pelo sucesso na realização de mais uma exposição de Cachaça e Bebida, que é Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 1.932, 2019, em torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o município de São Lourenço para a realização do 3º Doce Minas, Festival Mineiro do Doce, de 20 a 22 de junho de 2019. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Nós vamos aprovar o bugatinho? Vamos, mas antes tem... Esses aqui são numerados. A gente ainda vai chegar na fase do D. São outros secretos. Aí tem os dois parentes de redação final. Ordem do dia para a redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 5.069, de 2018, 5.412, de 2018. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão 2.991, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, o regimento entendo, seja encaminhado ao Banco do Brasil, pedido de providências para imediato a reabertura de sua agência bancária no município de Capitão Enéas, haja vista que, com o fechamento da cidade, da citada unidade, a população precisa se deslocar à cidade de Montes Claros, o que, além de dificuldades, vem causando grandes prejuízos para a economia da região, uma vez que, ao se deslocarem à outra cidade para utilizar os serviços bancários, lá mesmo fazem suas compras, prejudicando, assim, os comerciantes locais. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para a aprovação desse requerimento. Deputado Sargento Rodrigues. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 3047 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao ofício à mesa da Assembleia, comunicando a reinstalação da Frente Parlamentar do Cooperativismo, Frencop, Minas Gerais, para atuar na 19ª Legislatura com o objetivo de fomentar e dar apoio a políticas públicas de promoção do cooperativismo no Estado e atuar neste poder legiferante para o fortalecimento deste importante setor na economia mineira. Informamos que a referida Frente completou 21 anos de atuação legislativa nessa Casa no último mês de abril, sendo uma das frentes com maior atuação do Poder Legislativo Mineiro. Oportunamente, estaremos realizando o agendamento da solidariedade de lançamento da frente, ocasião em que a Osseng, as centrais, as federações, as cooperativas singulares, os parlamentares serão convidados para o supracetado evento. Sala de Comissões, 1º de julho de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permaneça como se encontra, não aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, número 3.048 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, alineado, o regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda, em Belo Horizonte, pedido de providências para reavaliar a tributação excedente sobre as cooperativas mineiras, do ramo agropecuário e dos demais ramos, de forma a melhorar a competitividade destas organizações. Sala de Comissões, 1º de julho de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Heleninha, deputado João Leite, deputado Guilherme da Cunha, em votação, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão, número 3.049, 2019, seletivo, senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, alineado, o regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o CEPLAG em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de estudos com vistas a facilitar a inserção e participação de cooperativas na prestação de serviços públicos em âmbito estadual, em ramos como transporte, saúde e educação. Sala das Comissões, 1º de julho de 2019, deputado Antônio Casalante, deputado Heleninha, deputado João Leite, deputado Guilherme da Cunha. Em votação, requerimento a deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Só porque ele foi esse que a gente teve que adiar a votação na reunião passada, mas agora a gente está sendo requerimento em comissão, número 3.050, 2019, sendo tido por ser o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, o Seng, pela realização da décima edição do dia C, no dia 6 de julho de 2019. Requer ainda, seja da deficiência dessa manifestação, ao Seng, na rua Ceará 771, bairro de Santa Efigênia, Belo Horizonte. Sala das Comissões, 1º de julho de 2019, deputado Antônio Carlos Aranjo, deputado Lenin, deputado João Leite, deputado Guilherme da Cunha. Em votação, requerimento a deputada e os deputados com a prova, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento da Comissão, número 3.153, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado, que esse subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Indústria para debater os impactos do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia na agropecuária e economia mineira. Sala das Comissões, 5 de julho de 2019. Deputado Alberto Pinto Coelho, do Solidariedade. Em votação, requerimento a deputada e os deputados com a prova, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Só isso? Esse foi da audiência que acabou de acontecer. Requerimento da Comissão 3.206, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Mundo Econômico, o deputado que este escreve requer a vossa excelência nos termos regimentais. Sejam enviadas à presidência do Banco do Nordeste, do Nordeste do Brasil, as notas taquigráficas da audiência pública desta comissão realizada em 9 de julho de 2019, informa que a citada audiência teve por finalidade debater e traçar estratégias para mobilizar a sociedade de Minas Gerais com vistas a reafirmar a função do Banco do Nordeste do Brasil, de agente de desenvolvimento regional e motor da economia, de vários estudos nos quais está inserido por meio do financiamento às atividades produtivas. Sala de Comissões, 9 de julho de 2019, deputada Leninha. Esse é só para recebimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lábora da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.